Pra mim, em particular, um grande desafio. Uma beleza de história, de roteiro. E eu me recordo muito bem dos dias de leitura. E eu ficando um tanto acanhado ali. Aí quando chegou pra fazer a leitura, aí chegou Carol... Ai, meu Deus. Aí o Lima Duarte, a Fernandona, o Felipe... Eita, meu Deus! Aí eu fiquei só mais um pouquinho acanhadinho, só. Já tô felizão. O filme é muito cabuloso. As pessoas se dedicaram completamente. E... E é isso.